Bora pra análise sem spoilers do filme O Homem do Norte. E esse é o novo filme do Universal Pictures que estreia agora dia 12 de maio nos cinemas. Inclusive a gente já queria aqui agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Twitter, Twitch. Então bora se inscrever, os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Ó, e queria lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal e ainda ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd incluindo um sorteio exclusivo pra membros todo mês aqui no canal. E esse aqui é um filme épico de um menino que é um príncipe viking. Ele acaba testemunhando a morte do próprio pai dele quando o tio dele faz uma emboscada. É, a gente vai acompanhar aqui a busca dele por vingança e pra gente finalmente ver o tio dele pagar por tudo que ele fez. E eu começo aqui dizendo que o diretor é o Robert Eggers e a gente vê o DNA dele aqui impresso nesse filme. É, pra quem já assistiu, por exemplo, A Bruxa e o Farol, fica fácil ali identificar alguns elementos que são sempre presentes nos filmes do Eggers, né? Ali a gente tem bastante simbologia, religião e aquele comportamento humano fervoroso também aqui nesse filme. E esse filme mescla muito bem toda a mitologia nórdica, os símbolos, o sobrenatural, com toda a selvageria e brutalidade ali da história dos vikings. É, a gente tem bastante esses dois lados, essas duas facetas do filme. Por um lado a gente tem um filme que em alguns momentos ali, ele tem bastante mitologia ali, é carregado de simbolismos ali, de aspectos religiosos. A gente vê muitos rituais primitivos ali. E por outro a gente tem uma brutalidade, um lado totalmente visceral do filme, inclusive com uma pegada de filme mais de ação se a gente comparar com filmes anteriores do Robert Eggers, né? E a gente tem uma interação totalmente selvagem do campo material e espiritual. É, a gente tem, por exemplo, no campo espiritual ali todas as crenças de dever, honra, lealdade. E no campo material a gente tem a transformação, assim, de todas essas crenças em muita brutalidade, em muita ferocidade mesmo. E o diretor mostra aqui uma fusão entre o sagrado e o profano aqui, em toda essa jornada desse protagonista. Aliás, dá pra dizer que ele tem um fascínio por esse tema, se a gente vê até também a maneira como ele retrata os animais com poderes sobrenaturais, né? Por exemplo, no filme O Farol a gente tem aquelas gaivotas extremamente sinistras. No filme A Bruxa a gente tem aquele bode ali que é o Black Phillip, que é uma figura sinistra ali, bizarra, que também tá em volta dos personagens. De vez em quando a gente tem uns coelhos meio que olhando pros personagens. E aqui a gente tem aquela figura bizarra dos corvos ali também e dos filhotes de lobo, né? E a história principal é uma história de busca ali por vingança, o que não é exatamente a parte mais brilhante ali do filme, né? A gente tem uma jornada do herói clássica ali, onde o protagonista tenta fugir do destino. E assim, o destino puxa ele de volta pra cumprir a profecia. É justamente como a Gabi falou, não é exatamente essa parte da vingança que é a parte que brilha. Apesar de eu achar essa jornada muito interessante, mas é a parte mais simbólica e mitológica. E a gente tem justamente dessa jornada do herói, como a gente viu em vários livros do Joseph Campbell ali. Realmente a jornada do protagonista é a jornada clássica do herói. A gente tem alguns livros aqui pra quem curte essa temática, é o herói das mil faces, o poder do mito, que a gente vê justamente essa jornada de alegria, depois algo trágico que acontece com o personagem, o momento em que ele nega o destino dele e depois a jornada de superação dele, tudo isso a gente vê no filme. É, pra quem curte filmes mais concretos, assim, talvez não se identifique tanto com esse filme. Já pra quem busca um filme único, diferente, que traz muita simbologia, vai amar esse filme. É, o que eu gostei muito da estética do filme aqui é que a gente tem o mundo real, que ele é muito marcado aqui pela dor, pela selvageria, aquele mundo marcado por sujeira, que é justamente aquela crueldade do mundo viking. É, e a gente vê, assim, o protagonista se transformando conforme o mundo vai imprimindo algumas marcas nele, assim. Quanto mais ele sente sofrimento, mais frio, mais violento ele vai ficando. E até, assim, a maneira dele proteger as pessoas que ele ama é com muita brutalidade, de um jeito bem primitivo mesmo, com muita violência. Em algum momento do filme a gente vê que ele vai se tornando aquela figura animalesca, brutal. Aí ele vai virando um animal, uma criatura bestial mesmo. E o próprio visual desse filme aqui é bastante pesado, é bastante imersivo mesmo. É, a gente tem uma fotografia que é extremamente sombria, densa, a gente mergulha naquele ar que aqueles personagens estão respirando. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma fotografia que, em alguns momentos, valoriza muito aqueles cenários bonitos, aqueles cenários épicos, lindos. Então, o filme, ele consegue nos entregar esses dois aspectos de fotografia também. As lutas e invasões vikings aqui me lembraram demais do jogo Assassin's Creed Valhalla, que é o jogo que eu platinei aqui no canal, e eu sou fissurada por esse jogo. Então, todas as cenas de luta, com aqueles machados rasgando os inimigos no meio, ou o ataque aéreo, que dá aquela machadada forte, assim, caraca, me lembrou muito, assim, cenas muito épicas, cinemáticas do jogo, né? É, eu lembro muito a Gabi jogando aqui no canal, até aqueles golpes que é um pisão viking aqui. A gente vê muito disso no filme também, né? A ambientação toda aqui desse filme tá incrível. Desde a parte toda de invasão da natureza mais primitiva, ou a parte mais mitológica, o filme tá muito bonito. É, a gente tem que comentar também a trilha sonora, que eu vou dizer pra vocês, vocês podem até achar engraçado, eu lembrei muito de Skyrim, a trilha sonora do Skyrim aqui nesse filme. A gente tem muito aqueles cânticos, com aquelas vozes graves, pesadas, assim, que realmente eu acho que combinam demais com algumas cenas aqui. E eu acho que ele se mestra muito bem ali com a temática do filme, né? E aí a gente tem que falar também das atuações, né? A gente tem aqui o Alexander Skarsgård, que ele tá absolutamente fantástico, eu adorei a atuação dele aqui. Ele nos traz aqui um cara que vai virando aquela criatura monstruosa ali, é um animal mesmo no filme, e nesse aspecto ele tá extremamente brutal e visceral, né? O Willem Dafoe é um ator que a gente adora, e aqui ele faz parte de toda a parte espiritual do filme, e ele tá horripilante aqui. É uma atriz que eu sei que a galera gosta bastante também, a Anya Taylor-Joy, que já trabalhou com o Robert Eggers no filme anterior, na Bruxa, por exemplo, né? Aqui ela tá excelente, mas o arco da personagem dela não favorece ela desenvolver tanto essa personagem, ela funciona mais como um personagem de suporte pra jornada do herói do protagonista, né? O Ethan Hawke e a Nicole Kidman também estão excelentes, o elenco aqui todo tá muito bem nesse filme. É um excelente filme, com uma pegada mitológica, uma temática viking aqui, que tem bastante esses elementos, tanto do simbólico, mitológico e espiritual, quanto da brutalidade, a gente tem mais cenas de ação se a gente comparar com outros filmes do Robert Eggers, então quem quer ver um filme diferente, com uma simbologia e um aspecto de ação também, a gente realmente recomenda O Homem do Norte, e a nossa nota final pra esse filme, então, é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto